Apresenta para onde você está. Vai. Olha, estou aqui na... Pessoal, estou aqui de novo na UFLA, Universidade Federal de Lavras. Eu estou aqui no meio, mas é a segunda parte que eu estou aqui. Olha só os ônibus das máquinas. É mais do que nunca. Estamos aqui em Lavras. Aqui tem tudo. Marco Polo, tem G6. Tem GV também. O GV da... Fernandur. Fernandur. Gente, vocês não vão dar para ver noção de quanto eu estou aqui na universidade. Não sei o que está escrito aqui. É Flávio... Flávio Tur. Flávio Tur, errei o nome. Mas, pessoal, olha quem está lá atrás. Roger Tur. Tem até Track Tour também. E aí, olha quem está lá atrás.